Ok, então vamos lá. LIPE, página 21. Vou fazer correção com vocês. Primeiro exercício. Uma característica importante das células eucarióticas é a quantidade de organelas membranosas que executam os mais diversos processos metabólicos. Associe cada uma das funções, as respectivas organelas celulares. Então vamos lá. Letra A. Transporte e síntese de substâncias, retículo endoplasmático. Letra B. Armazenamento e secreção de substâncias, complexo golgiense. Letra C. Digestão celular, lisossomo. Letra D. Desintoxicação de substâncias prejudiciais, peroxissomo. E letra E. Movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, sem triulo. Oi. 21. Página 21. Nada. Eu vou repetir como vai ficar a sequência de letras, ok? Então vamos lá. C, A, B, E, D. Certo? Todo mundo conseguiu pegar, todo mundo corrigiu direitinho. Segundo exercício. Aqui vocês têm... Repetir? Tá. C, A, B, E, D. Certo, Tito? De nada. Vamos lá. Segundo exercício, então, vocês têm um texto aqui que está falando sobre a clamídia. A clamídia é uma bactéria, né? Então tem um texto falando sobre ela. Aí tem assim. Letra A. Grife no texto. Os trechos em que a função dos lisossomos é citada. Então vocês vão pegar aquela segunda partezinha do texto. Na terceira linha, tá escrito assim. Lisossomos para digerí-las. Encontraram? Na terceira linha. O texto ele começa uma parte e termina na outra. É essa partezinha onde ele termina. Terceira linha. Lisossomos para digerí-las. Então grifem isso, porque a função dos lisossomos, a função principal é digestão, né? Depois, um pouquinho mais para baixo, tá assim. Se os lisossomos não podem carregar os pedaços das bactérias digeridas, para que estes sejam exibidos na superfície das células infectadas. Então vocês vão grifar isso também. Começando ali. Os lisossomos não podem carregar os pedaços das bactérias digeridas para que estes sejam exibidos na superfície das células infectadas. Todo esse pedaço que eu falei vocês vão grifar também. Então vocês vão grifar as duas coisas. Na terceira linha, lisossomos para digerí-las. E depois, lá embaixo, os lisossomos não podem carregar os pedaços das bactérias digeridas até células infectadas. Ok. Todo mundo pegou. Letra B. Explique a relação existente entre o complexo golgiense e os lisossomos. Os lisossomos, eles são vesículas com enzimas digestivas, né? Que se formam quando se desprendem do complexo golgiense. Então o complexo golgiense é uma porção de saquinhos achatados e empilhadinhos. Como se fossem saquinhos para guardar alguma coisa, né? Por isso que a função do complexo golgiense é o armazenamento, tá? São vários saquinhos empilhadinhos. Quando partes desses saquinhos se soltam, eles formam aí os lisossomos, tá? Então, repetindo. Os lisossomos são vesículas, pequenas bolsas com enzimas digestivas, que se formam ao serem desprendidas do complexo golgiense. Ok. Terceiro exercício. Os hormônios esteroides, substâncias de natureza lipídica, são secretados a partir de vesículas provenientes diretamente do O, letra A, retículo endoplasmático liso. Ana, você quer que eu dite qual a letra B do segundo exercício? É isso? É a B do segundo, né? Deve ser essa. Tá, então eu vou voltar na letra B pra ditar. Os lisossomos são vesículas... Os lisossomos são vesículas com enzimas digestivas. Os lisossomos são vesículas que se formam ao serem desprendidas... ...do complexo golgiense. Aí o terceiro exercício é letra A. Quarto exercício. Certo? As células podem morrer de dois modos. Pela atividade de um agente ambiental ou por apoptose. No primeiro, a célula incha, arrebenta e o seu conteúdo se esvazia. Neste caso, ocorre uma necrose e a região fica inflamada. A apoptose tem grande relação com os lisossomos, pois essas organelas liberam as enzimas digestivas, que fazem com que a célula se autodestrua. Em seguida, a célula é fagocitada por macrófagos. Nesse caso, não há reação inflamatória. Letra A. Qual a importância da apoptose celular, desse processo, para o equilíbrio do organismo? A apoptose atua principalmente nos tecidos que precisam se renovar continuamente. Aqueles tecidos que vão sempre precisando de células novas para repor aquelas que vão sendo lesadas, que vão morrendo. Como no caso da epiderme, as mucosas, que são tecidos de revestimento. Esse mecanismo de destruição celular, ele vai também auxiliar na remoção daquelas células, assim, defeituosas, né? Células que se multiplicam em excesso, como no caso do câncer, tá? Então, a apoptose é de extrema importância para essas funções, certo? Nossa, eu comi uma coisinha antes da aula, agora parou na minha garganta, me deu tosse. É alguma dúvida? Alguém está digitando alguma coisa? Não? Vamos lá, letra B. Bom, se alguém precisar depois, pega a gravação da aula para poder pegar com calma essa correção toda, tá? Não se preocupem que depois a gravação vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Letra B. Cite exemplos de apoptose celular durante o desenvolvimento embrionário dos anfíbios e dos seres humanos. Então, nós temos aí o caso da regressão das membranas interdigitais nas mãos dos seres humanos, né? Quando nós somos gerados dentro da barriga da nossa mãe, nós temos aquelas membraninhas aqui entre os dedos. membranas interdigitais. Por apoptose, essa membraninha vai desaparecendo. E aí, quando nós nascemos, nós já estamos com os dedinhos com as fendas direitinho, bonitinho, né? E no caso dos sapos das rãs, é a cauda do girino, né? Que por apoptose, também acaba regredindo, acaba desaparecendo, ok? Então, regressão das membranas interdigitais nas mãos dos seres humanos e o que acontece na fase fetal, né? Quando nós começamos a ser gerados ali e a cauda dos girinos, né? Durante a metamorfose aí dos anfíbios, ok? Alguma dúvida? Não? Quinto exercício. Sobre os peroxissomos, são feitas as seguintes afirmações. 1. Apresentam enzimas que degradam moléculas tóxicas às células, certo? 2. Produzem peróxido de hidrogênio e reações de oxidação interior. Não, não. Tá? 3. Atuam nas reações de respiração celular. Também não. Isso é função de mitocôndria, tá? E a quarta. Apresentam a catalase que converte o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Aí sim, está correta. Então, somente a 1 e a 4 estão corretas, letra D de dado. Sexto exercício. O quadro a seguir reúne semelhanças funcionais entre uma cidade e uma célula. Então, a gente pode comparar, né? Coisas que estão presentes numa cidade com coisas que estão na célula. As funções são quase as mesmas, né? Então, vamos lá. O número 1, ruas e avenidas, a gente pode comparar com o retículo endoplasmático, porque ele faz a circulação de substâncias na célula. Ruas e avenidas também servem para circulação, né? De pessoas, de carros. Então, ruas e avenidas, retículo endoplasmático. Depois, nós temos os silos e armazéns, ou seja, locais de armazenamento. Então, nós podemos compará-lo com o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tanto faz, que está no número 4. Armazenamento, tá? Depois, nós temos aí o 3. Central elétrica, energética, mitocôndrias, porque as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, que fornece energia para a célula, ok? Depois, nós temos 4. Casas com aquecimento solar, cloroplastos, porque os cloroplastos estão presentes nas algas e nos vegetais. Eles captam a energia solar para que seja possível a fotossíntese, né? Então, a gente pode pensar nisso. Casas com aquecimento solar, cloroplastos, que se utiliza da luz solar para produzir energia, né? E, por fim, 5. Restaurante e lanchonete, lisossomos, que têm a ver com a digestão. Restaurantes e lanchonete, lembra o quê? Comida, digestão de alimento, né? Então, lisossomos. Então, a alternativa correta é a letra A. Sétimo exercício. Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA, RNA e ribossomos próprios, podendo-se autoduplicar. Explique como isso reforça a hipótese endocibiótica. A hipótese endocibiótica, ela propõe que as mitocôndrias e os cloroplastos, né? Eles teriam sido seres procariontes, que há milhões de anos ali, passaram a viver em simbiose com células eucarióticas. O que é a simbiose? É uma relação ecológica no qual os dois vivem juntos e os dois se beneficiam, tá? A presença aí do que ele menciona de DNA, de RNA e ribossomos nessas organelas, reforça essa ideia, né? Porque os procariontes, eles possuem essas estruturas. Os procariontes não possuem organelas membranosas. Mas, essas organelas aí, mitocôndrias, né? E o ácido nucleico, DNA e RNA, eles possuem. Ok? Tudo bem com essa? Alguém precisa que eu repita? Não? Vocês têm isso, né? Aliás, tem isso daí marcadinho ali na página 20. Hipótese endossimbiótica. Tá escrito lá direitinho. Eu dito sim. Então, vamos lá. A hipótese endossimbiótica propõe... A hipótese propõe... Que as mitocôndrias... E os cloroplastos... Teriam sido... Seres procariontes... Seres procariontes... Que... Há milhões de anos, vírgula... Passaram a viver em simbiose... Com células eucarióticas... Com células eucarióticas... Ponto... A presença de DNA... DNA... RNA... E ribossomos... Nessas organelas... Nessas organelas... Reforça essa ideia... Porque... Organismos procariontes... Apresentam essas estruturas... Certo? Certo? Muito bem... Muito bem... Então, oitavo exercício... No bloco superior abaixo... São citadas duas estruturas celulares... No inferior... Características dessas estruturas... Associa adequadamente o bloco inferior ao superior... Só relacionar, né? Então, vamos lá... Número 1... Lisossomos... Realizam digestão de nutrientes... E realizam autofagia... Autofagia é quando ele digere... A própria célula... Tá? A célula está incapacitada de permanecer ali... Por algum motivo... Então, ela se autodestrói... Tá? E o número 2... Ribossomos... Estão presentes em procariontes... E constituem subunidades de tamanhos distintos... Então, vai ficar... 2, 1... 1, 2... Alternativa E... Ok? Questão número 9... A manutenção da atividade celular... Depende essencialmente da ação coordenada... Dos processos metabólicos... Dentre os quais podemos destacar... Produção de ATP... Síntese de proteínas... E secreção celular... As organelas envolvidas nos processos citados... São... Então, vamos lá... Produção de ATP... Mitocôndria... A célula... Ela consegue energia através da respiração celular... É esse processo que fornece energia... Para que a célula consiga desempenhar todas as outras coisas... E essa respiração celular é feita na mitocôndria... Tá? Depois nós temos a síntese de proteínas... Nós sabemos que a síntese de proteínas tem a ver com os ribossomos... E o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso... É aquele que tem ribossomos... Então, ele é responsável por essa função também... Muito bem... E depois secreção celular... Que é o complexo de Golgi... Ou complexo golgiense... Armazenamento e secreção... Então, alternativa C... Certo? Alternativa C... Pessoal, nós encerramos aqui a parte de citoplasma... Então, nós já vimos membrana... Todas as funções ali... Passagem de substâncias... Enfim... Vimos citoplasma... Organelas não membranosas... E organelas membranosas... Já corrigimos os exercícios... Agora, o próximo assunto que vocês vão ter em videoaula... É a parte de núcleo celular... Em relação a citoplasma... Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação... A correção... E vou continuar com vocês... Para tirar as dúvidas que surgirem, tá? Então, vamos lá...